Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a limpeza do cantil. Vou lavar só o bocal do cantil com a esponja e a rosca da parte interna da tampa. Enxágua bem. Não coloquei sabão na parte interna. Tudo que você coloca na parte de dentro do cantil, seja suco, seja chá, o cantil pode ficar com gosto. Depois você vai beber água com gosto estranho. Então o cantil é só para água, não mais nada. Na parte interna eu coloco água, chacoalho algumas vezes e removo a água. Eu faço esse processo duas ou três vezes. Coloco o cantil para secar com o bocal virado para baixo e deixo secando por alguns dias, dois, três ou até mais. Aqui eu tenho um cantil de alumínio. O processo é o mesmo. Aqui eu lavo só a rosca dele, porque nesse cantil a rosca que fica na parte do cantil já está na parte interna, então eu não gosto de passar sabão. Eu lavei só a rosca da tampa. No cantil de alumínio eu gosto de colocar água fervendo. Cuidado para manipular. Vai estar bem quente. Coloco a rosca e deixo o cantil descansar alguns minutos. Esse procedimento você não deve fazer com o cantil de plástico, porque o cantil pode entortar e também contato com a água fervendo pode liberar substâncias cancerígenas. Não caia em tentação de chacoalhar o cantil com a água quente dentro, porque vai formar pressão dentro e a hora que se for desrosquear você pode se machucar com a água quente. Eu deixo geralmente cinco minutos. E da mesma forma, coloco o bocal virado para baixo no escorredor e deixo alguns dias para secar bem. Você também pode usar para limpeza do cantil alguns produtos à base de cloro que você usa para desinfectar a água. Você pode usar idusterio, clorin, entre outros produtos. Você deixa o produto junto com a água, de acordo com as indicações do fabricante, agir por cinco minutos dentro do cantil e depois elimina a água. Se você não tiver acesso a esses produtos à base de cloro, você pode usar duas gotas de água sanitária para cada litro de água. Se você achou esse vídeo útil, inscreva-se no meu canal e não deixe de acessar meu site, tocandira.com.br. Meu nome é Gasparello, muito obrigado por frequentar meu canal. Para saber mais sobre técnicas de sobrevivência, camping, cutelaria e tiro esportivo, acesse tocandira.com.br. Obrigado por assistir.